E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir aqui nesse vídeo um PC Gamer um pouco mais intermediário, né? Não vai ser nada tão de entrada assim, só que tem um porém. As peças que a gente vai ver, o PC que a gente vai montar hoje aqui, também ver testes deles nesse vídeo aqui, vai ser no PC aqui do Brasil, tá? Uma peça só vai ser importada e eu já vou falar pra vocês o porquê. E vocês vão gostar bastante disso, mas a maioria das peças vão ser aqui do Brasil, porque você comprando aqui no Brasil em lojas grandes e tudo mais, você tem a garantia, né? Que é uma preocupação muito grande quando você importa alguma coisa. Então é interessante comprar aqui no Brasil por conta disso, né? Tem, enfim, essas duas possibilidades. Então, o PC que a gente vai montar hoje aqui, tem como visão rodar jogos e também você pode, obviamente, rodar uma edição de vídeo nele tranquilamente, né? E renderizar vídeo ou até fazer uma live, caso seja do seu interesse, tá? Vai rodar basicamente sim todos os jogos do mercado que você tem aí, né? Forza Horizon 5, Cyberpunk, sei lá, cara, Warzone, que mais Felipe, qual o jogo? Enfim, vai rodar bastante coisa aí, né? Até, falei, Red Dead Redemption 2. Então, os jogos grandes aí, pesados e tal, rodam tranquilamente no SPC, porque a gente já testou. Esse computador vai gerar na casa seus R$4.000 a R$4.500, podendo fazer modificações, tá? Muita gente pediu, Bruno traz o PC de R$4.000, Bruno traz o PC de R$5.000, um pouco mais acima do orçamento do que os R$2.000 que a gente monta, R$1.500, R$2.500, que são orçamentos mais baixos e consecutivamente tem uma performance mais baixa também. Nesse vídeo a gente vai conferir esse PC então, espero muito que vocês gostem. Ele, na realidade, já está montado aqui, mas eu quero explicar um pouco para vocês sobre as peças dele e ver do que ele é capaz, de fato, em ação, tá? Então, lá para o vídeo, espero que vocês gostem. Eu espero muito o seu like aqui embaixo, é muito importante. Toda a estrutura aqui que eu monto para vocês, a câmera, tudo que a gente faz aqui, é para você que está assistindo, olha só, exatamente. Então, é muito importante que você deixe o like aqui embaixo, se inscreve também caso você ainda não seja inscrito, o botão está aqui embaixo e compartilhe esse vídeo aqui com um amigo teu que é muito importante. Vamos lá e ver o que esse PC aí é capaz. Então, ok, pessoal, faz tempo que eu não pego para essa plataforma aqui, né, para poder fazer um vídeo com ela ou até explorar ela. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre ela aqui no canal, tá? Na realidade, eu acabei escolhendo para esse PC, que é a plataforma Intel Core, né? No caso, a gente vai optar primeiramente pelo processador, né? Escolher o processador, é o Core i3-10100F. Esse aqui é o 10100, mas o que eu indico para vocês é o i3-10100F. O F, ele não tem placa de vídeo integrada, ou seja, você precisa de uma placa de vídeo, mas o nosso PC vai ter placa de vídeo, tá? Hoje ele custa, na caso, seus 650 reais, mais ou menos. O editor vai colocando prints aí na tela, tá? Conforme eu for falando das peças, isso fica muito mais dinâmico, tá? Agradecer ao editor. Então, Core i3-10100F, está custando, na caso, seus 650 reais, está bem tranquilo, tá? Ele não tem placa de vídeo, mas ele é 4 núcleos, barra 8 threads. Já para multitarefas, é um começo bem interessante, beleza? Então, ok. Processador aqui em mãos. A placa-mãe, olha só, a placa-mãe, eu vou colocar uma outra placa-mãe aqui, porque eu não tenho essa que eu vou falar para vocês aqui em mãos, tá? Que é uma H410. A H410 é uma placa-mãe com chipset de entrada, né? Um chipset aí que você pode começar no mundo do hardware. Então, essa é a H410 que eu indico para vocês. Hoje ela está custando, na caso, seus 450, 500 reais, mais ou menos. Placa-mãe hoje também está cara, mas mesmo assim, se você comprar em loja aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter garantia e tal, né? Então, você vai ficar mais tranquilo em questão disso, mas mesmo assim, é essa a placa-mãe que eu indico, tá? Eu montei aqui com a placa-mãe que eu tinha, que era uma B460. É uma placa-mãe mais mediana, né? Um chipset mais mediano para a décima geração de processadores, tá? Só que, tudo bem, uma H410 com Core i3 está bem tranquilo. Então, já vai totalizar aí na casa seus mil e poucos reais, tá? Então, o próximo item aqui, o próximo componente é a memória RAM, tá? A memória RAM que eu escolhi para esse PC é, pelo menos, assim, é claro, é um PC com um orçamento um pouco maior, por mais que hoje estejam mais caras as peças. A gente sabe que hoje está mais inacessível do que nunca esteve, mas eu recomendo, tá? É recomendação minha, pelo menos 16 GB de memória RAM, tá? Então, a Ryzen Mode, inclusive, mandou para a gente aqui dois módulos de 16 GB, tá? Eles mandaram até mais, porque está em falta a de 8 GB, né? Vendeu tudo, eu acho. Se está em falta, vendeu tudo, né? Simplesmente. Mas, eles mandaram dois pentes aqui de 16 GB para mim, tá? Somando 32, porém, eu vou utilizar apenas um módulo apenas, tá? Mas, obviamente, eu indico que vocês colocarem dois, beleza? Então, vai ser isso aqui. Então, 16 GB de memória, quanta frequência? 3.200 MHz, tá? Então, beleza. Você pode escolher, basicamente, a frequência que você quer de memória RAM. 2.666, 3.000, 3.200, depende bastante, mas você que escolhe quanto maior a frequência, mais cara, só que melhor a memória RAM é, beleza? Então, vamos lá. Placa de vídeo. A placa de vídeo, olha, está realmente bem complicado hoje em dia, né? A placa de vídeo, eu vou selecionar duas para vocês aqui. Uma, um com orçamento um pouco menor, você vai ter menos desempenho. Uma, com orçamento um pouco maior, você vai ter mais desempenho. Uma placa de vídeo que está no mercado hoje, muito forte, muito, muito forte, e bera seus 1.400 a 1.600 reais, mais ou menos, é a melhor opção? Cara, nenhuma placa de vídeo hoje vale a pena. Nenhuma placa. Mas, é claro que a gente continua fazendo esse tipo de PC aqui, porque tem gente que está procurando, está querendo esse tipo de computador. Então, por isso que eu faço, né? Mas, nenhuma placa de vídeo hoje está compensando. Isso, eu quero que vocês entendam. É a 1.50 Ti, tá? Então, olha, cara, essa aqui é antiga, hein? Essa aqui que eu tenho, essa aqui é antiga pra caramba, hein? Então, a GTX 1050i é uma opção interessante hoje, para quem busca um orçamento um pouco maior. Não é o ideal, mas, cara, é o que tem. É o que tem no mercado e é isso daí, tá? Ela já tem 4GB de GDDR5. E é isso, tá? Ela foi lançada lá em 2016, cara, 2017. É uma placa já antiga, né? Ok. Outra placa de vídeo aí, com 300 a 400 reais a mais de orçamento, você vai pegar aqui uma GTX 1650. Ambas placas funcionam muito bem com o Core 3 10100F, tá? Casam muito bem. Então, é uma junção bem interessante. E ainda mais com 16GB de memória RAM, tá bem servido aqui pra poder rodar jogo, tá? Então, ok. As duas são 4GB, GDDR5. A GTX 1650, ela requer menos consumo de energia, né? Ela puxa menos energia, tem um TDP menor. Esquenta menos e também ela é melhor. Ela tem mais núcleo escuda e ela é bem melhor, tá? Ela fica ali na casa dos seus 20 quadros por segundo a mais na maioria dos jogos, tá? A gente viu ali, já no canal, inclusive, comparativo e tal. Já fez esse teste das duas. Então, são duas placas que eu recomendo nessa faixa de preço de PC, tá? Então, ok. A placa que a gente vai optar vai ser a 1650. Se você escolher a 1050 Ti, que eu também vou deixar na descrição do vídeo, você vai ter, basicamente, 15 a 20 quadros por segundo em todos os jogos. Que a gente for testar aqui, basicamente, tá? É isso. Ok? Então, fechou? Vamos escolher aqui a 1650, que é um orçamento um pouquinho maior. Então, por isso que eu falei que esse PC vai variar de 4.000 com a 1050 Ti, 4.500 com a 1650, ok? Próxima coisa aqui, então, vai ser o cooler, exatamente, o air cooler. Aí, aí sim, hein? Na realidade, como eu falei pra vocês, já tá montado o PC, né, galera? Então, basicamente, a gente já preparou o PC aqui. O air cooler vai ser o Ryzen Mode Z3, tá? Por que o Z3? Porque é um air cooler mais baratinho, obviamente, né? O Core 3 é um processador frio, né? Um processador que, claro, todos os processadores são quentes, né? O chip é quente. Mas, mesmo assim, é um processador que não requer tanta alimentação de ar, né? Tá bem tranquilo. Não precisa colocar um air cooler, por exemplo. Um air cooler tá bem tranquilo. Então, Ryzen Mode Z3, um air cooler bem interessante, tá? Não é dos mais bonitos, mas ele é funcional e também é um custo-benefício interessante, tá? Então, ok. A pasta térmica que a gente vai colocar também nesse processador agora é o Ryzen Mode, tá? Perfeito? Inclusive, o Ryzen Mode mandou algumas pastas térmicas e a gente já usou tudo, tá? Isso aqui tá no finalzinho, tá? Pasta térmica aí. Não dá mais, não dá mais. É, cara. Acabou as pastas térmicas que a gente utilizou tudo do Ryzen Mode. Isso aqui é o Ryzen Frost, tá? O pastas térmica, cara, tá com R$12,00, eu acho. Enfim, tá bem legal, certo? E o gabinete, Bruno? O gabinete é fonte, faltou, né? É na realidade, então, vamos lá. O gabinete, cara, vai ser esse aqui. Mas só que o PC já tá montado nele, né? Legal, né? Mas, beleza, vamos lá. O gabinete vai ser o Glass 06. Eu já montei uma vez um PC com ele aqui no canal, tá? Enfim. E a gente pode ver, inclusive, até, que naquele PC lá que eu montei, os preços mudaram muito, tá? Foram, de fato, os preços aumentaram muito, né? Não mudaram, aumentaram, né? Mudaram pra pior, infelizmente, né? Esse gabinete aqui, galera, é um gabinete bem completo. Eu gosto bastante dele porque, na casa dos seus R$450,00 que eles encontram, você já tem, acho que, 6 fãs, né? 1, 2, 3, 4, 5... É, você já vai com 6 fãs instalados nele. Olha que legal, né? Então, bacana, tem entrada pra USB 3.0, um gabinete bem completinho. E, se você gosta de RGB, tem RGB. Se você não gosta, é só desativar. Enfim, então é isso, tá? Rise Mode Glass 06 RGB, esse é o gabinete. Esse air cooler aqui não é dos mais bonitos, mas ele é interessante. Por quê? Ele tem essa flecha aqui indicando, pessoal, olha só. Ele não tem... O fã dele fica dentro aqui, né? Ele tem essa flecha indicando aqui que sai o ar pra cá, tá? No caso, já tá com o fluxo de ar bem posto aqui. A gente tá, mais uma vez, com a 1650, tá? De 4GB. E é isso, tá? Esse fã também foi alterado. Na realidade, a Rise Mode, ela tem vários fãs, inclusive, certo? Inclusive, a maior vendedora de fã hoje é a Rise Mode, tá? E também, a fonte foi uma fonte da 500 watts da XPG, certo? A fonte, inclusive, que a gente colocou aqui. Por gentileza, Felipe, obrigado. É isso aí. Então, olha só, galera. A fonte foi da XPG, tá? Pylon 550. A gente já testou essa aqui no canal, já fez um review completo dela. Muito boa fonte, tá? Gostei bastante. Eles também mandaram isso aqui pra gente, tá? E engraçado que o Core 3, de fato, e a GTX 1650, eles não requerem uma fonte legal. É assim, tipo, legal não. Não, é, quer dizer, uma fonte muito boa, né? 500, 600 watts já tá, tipo, sobrando demais. 400 watts de boa qualidade pra essa configuração aqui tá perfeita. Então, uma fonte de 400 watts hoje que supra a necessidade desses dois aqui hoje, tá? Que tem uma boa qualidade, tá na casa dos seus 230 reais, tá? Eu vou deixar uma pra vocês aí, um print, né? Mais uma vez, o editor vai deixar pra vocês. Então, basicamente, é isso, tá? Então, a gente tem aqui um PC que custa na casa dos 4.000, 4.500 reais, mais ou menos. E a única coisa agora que faltou, que eu falei pra vocês, que ia ser do AliExpress, né? Importado o SSD, tá? Por quê? Porque lá é muito barato, cara. Lá é muito barato, não tem o que fazer. Não tem o que falar. É metade, menos da metade do preço aqui. Então, com 220 reais, 230 reais, você compra um SD de 500 giga lá, certo? Com uma leitura escrita bem tranquila de 500 megabytes por segundo, tá? E é isso, eu vou deixar o link também do SSD na descrição, tá? Obviamente, eu coloquei um SSD aqui apenas pra testar jogo, porque é o meu SSD de jogos, né? Não tem ilustração aqui. Mas, enfim, cara, eu já mostrei aqui um monte de vez, tá? Compre direto o SSD no AliExpress. E é isso. Vamos lá, então, testar esse bichão aqui. E antes de ir pro teste, lembrar vocês, nosso curso de montagem sai com 25% de desconto na descrição do vídeo, tá? Que, na realidade, é só esse mês. Eu não fiz nunca na história do nosso curso um desconto tão alto assim. Então, as vagas são limitadas com o cupom. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Cupom BLACK25. Aproveita lá, aprende montagem. E você pode fazer montagem depois pra outras pessoas, ganhar dinheiro com isso, enfim. É você que sabe. O conhecimento você vai ter. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem. Ver o que essa máquina é capaz. Então, pessoal, aqui já temos o nosso setup de teste, certo? A gente vai testar alguns desses jogos aqui, certo? Com o Forza Horizon 5, com o GTA V também. Tá tudo 5. E, olha só. Eu estou utilizando aqui periféricos Galaxy, tá? E também estou utilizando o mousepad da Ryze Mode. Inclusive, mousepads da Ryze Mode são muito vendidos aí, né? Na realidade, é um dos mousepads mais vendidos que tem. Líder de venda de mousepads. E também outras coisas, como fãs, por exemplo. Inclusive, eles são muito bem costurados e etc. Enfim, então, só conhecendo um pouco mais o setup. Agora, vamos partir pros testes e ver o que essa máquina aqui roda. E ver se dá conta ou não. Então, pessoal, começando o teste aqui no Call of Duty Warzone, tá? Jogo muito pesado aí. Estamos ali com o jogo em Full HD e também no baixo barra médio de gráficos, né? Pode ser considerado normal ali, porque mais que isso já é no alto. E a gente tem também ali na casa seus 60 a 70 quadros por segundo. Dá umas quedas ali pra 58, 56. Mas tranquilo, tá? Eu acabei fazendo até alguns conflitos ali em mundo aberto, no modo Battle Royale. E também rodou tranquilamente, tá? Essa placa e essa configuração, né? A gente pode configurar até um Core i3 de décima geração. Dá conta tranquilamente em jogos mais pesados assim, por conta dos seus 4 barra 8 threads. Mais um game então pra testar. GTA V. Também sempre tem que estar aqui nos testes de jogos, né? A galera sempre pede. No GTA V coloquei o jogo em alto barra muito alto, né? A gente pode conferir que o jogo tá de fato bonito. Deu um rolê ali pela cidade e tal, né? Em algumas outras ruas. E o jogo ficou na casa seus 100 quadros por segundo. Algumas vezes ali batendo 120 quadros, né? Os maiores picos ali. Mas ele baixou ali também pra 90 quadros. Então ficou entre 90 a 110 ali mais ou menos. Bem fluido também, né? O frame time ajudou bastante ali a ter uma boa estabilidade. E nada de temperatura alarmante, nem processador e placa de vídeo. Então tá bem tranquilo, bem sossegado. Também rodou muito bem. O novo Forza Horizon 5 também foi testado. Coloquei o jogo em padrão Full HD e na qualidade de gráficos alta, tá? E é um jogo que surpreendeu bastante a gente. Porque ele é muito bem otimizado. A gente pode conferir que ele ficou na casa seus 60 a 70 quadros. Gráfico extremamente bonito, tá? E também bem estável, né? Tendo um frame time bem legal também. Com 1% load e mais ou menos 45 FPS, tá? Então confere um pouco aí e vamos partir com outro game. Recalculando a roda, em 100 metros, curva à direita. Para finalizar, eu fiz até um benchmark ali sintético de Far Cry New Dawn, certo? Até porque eu não tinha ali nenhuma história no jogo feita, então o benchmark já foi mais assertivo e já vai dizer para nós se roda o game ou não, né? Ele ficou na casa seus 50 a 60 quadros em Full HD com qualidade gráfica alta. E a gente pode conferir que, mais uma vez, é um jogo aí que encarou tranquilamente, tá? E, na realidade, esse PC aí é para rodar basicamente qualquer jogo, né? Dependendo da qualidade ali, você baixa uma coisa em outra e roda sossegado. Então, esse aí é mais um game que rodou. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o PC, tá? Mais uma vez, ele vai variar de, na casa, seus 4 mil, 4 mil e 500 reais mais ou menos. Porque depende da placa de vídeo que você for colocar. E uma coisa que eu fico bem triste aqui é o preço do hardware hoje. Hoje, cara, tá cada vez mais inacessível, principalmente em placa de vídeo. Mas, mesmo assim, eu continuo trazendo não só importados, mas também aqui no Brasil, né? Ou intercalado, como a gente fez aqui também. Porque tem gente que procura, tá? Simplesmente por isso. Bruno, traz tal PC. Bruno, traz tal PC. A gente acaba trazendo, tá? Também agradeço ao Rise Mode que mandou esse gabinete para mim. Mandou fãs também. Os fãs deles são muito bacanas. Outra coisa também, o Cooler Rise Mode. Mousepad também. E, basicamente, é isso, tá? Interessante. Gente, o Core 3, o Felipe pensou, nossa, Core 3, cara, Core 3. O Core 3, de fato, cara, ele, por ser novas gerações, né? A nona geração, décima geração, décima primeira e também, posteriormente, décima segunda, com certeza, são excelentes também para jogos, tá? Até porque eles têm o poder de desempenho necessário para rodar o jogo. E aí, a placa de vídeo, que se você quiser uma economia maior, uma 1050 Ti é uma placa interessante para você. Não estou dizendo que é a melhor, não estou dizendo que vale a pena. É a mais interessante, menos do que essa aqui, certo? Então, é isso, eu vou deixar algumas peças na descrição e é isso aí, cara. Tem alguma dúvida, alguma coisa a mais para falar, Felipe? Não, né? Ah, e claro, se quiser também uma... A placa-mãe que a gente utilizou aqui é a B460, mas a H410 é a mais indicada nesse caso aqui, tá? Até o 1.5 aguenta tranquilamente. E mais uma coisa a reiterar aqui, a memória RAM é interessante você colocar duas de 8 GB, não uma 16, tá? Mas é isso, só não fiz por conta de não ter a memória RAM aqui agora. Mas é a indicação que eu tenho para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. PC de 4.000 ou 4.500, tanto faz. Vou deixar aqui os links que são. Muito abraço e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo. Valeu e até o próximo vídeo.